Sorrir 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 É um bom desfazer Sorrir De conta que é feliz Se grande é o vazio em você Só a tristeza e dor no coração Veja, você está sozinho Sem um amigo pra te atender a mão A paz tão procurada por você Parece não haver, já não há solução Como uma folha vaga Procurando amigos se encontrar Clame a Cristo com fé E abra o coração Em oração Ele ouvirá Cristo te encontra com amor Oh, Cristo conhece a sua dor Quem te cura de todo mal Sou Cristo O amigo do coração O sol brilhará de novo Se em Cristo confiar A dor que entristasse sua vida Acabará Se tudo a Ele entregar Como uma folha vaga Como uma folha vaga Procurando amigos se encontrar Caminha Caminha a Cristo com fé E abra o coração Em oração Em oração Ele ouvirá O sol brilhará Cristo te encontra Cristo te encontra com amor Oh, Cristo conhece a sua dor Quem te cura de todo mal Quem te cura de todo mal Oh, Cristo conhece a sua dor Quem te cura de todo mal Oh, Cristo conhece a sua dor O amor O amor O amor O amor O amor O amor do coração Amigo do coração Amigo do coração Amigo